Tô na cidade que a Prefeitura investe na melhoria do trânsito e do transporte coletivo. Tô em João Pessoa. Eu tô, eu tô, tô na cidade. Por toda a cidade, 700 ruas foram pavimentadas e mais 200 estão em obras. 180 vias foram recapiadas. Com o projeto Caminho Livre, a Prefeitura iniciou obras para melhorar o fluxo de carros e ônibus. O binário do Castelo Branco já foi entregue à população. O transporte coletivo melhorou muito em João Pessoa, com os terminais de integração e a bilhetagem eletrônica. E agora com 188 milhões do PAC-2, a Prefeitura vai implantar 4 corredores de ônibus e novos terminais, atendendo 91% da população. É a Prefeitura preparando nossa cidade para o futuro. Uma conquista de todos os pessoenses. Prefeitura de João Pessoa. Uma cidade melhor para todos.